Sou de preto, norte, americana do norte Com o corpo de ovo na orelha Sou de preto, norte, americana do norte Com as novas faras do norte Sou do cheiro dos livros que se esperaram Sou de carboé, feitos e sermões que não vieram Sou de preto, onde alcançar Quem escolhe a carreta pode estardar Eu não sou de curar de ar, de não na minha forma Eu não sei o que o mundo, o mundo fez Eu não sou de preto, eu não sei o quê Eu não sou de preto, eu não sei o quê Eu não sou de preto, eu não sei o quê Eu não sou de preto, eu não sei o quê Amém.